JGFDC tá aquelas coisas né, aquelas coisas mais pra frente De Paris, essas porra aí, outro mundo Vem fazer neném, vem, vem fuder com o trem Tenta a pele em cê cair que cê tá com o albata Tenta, 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 tenta Nossa, que gebreia no paixão, seu vagabundo Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Tenta pro Javim DC que tinha um apão baterião Tenta pro LCK e senta pro Alfa também Tenta pro LCK e senta pro Alfa também Tenta pro Javim DC que tinha um apão bateria Tenta pro LCK e senta pro Alfa também Esse é o GFDC O Alfa do Mandela Tenta pro LCK e senta pro Alfa também Tenta pro LCK e senta pro Alfa também Tenta pro LCK e senta pro LCK e senta pro Alfa também Tenta pro LCK e senta pro Alfa também Tenta pro LCK e senta pro Alfa também Tenta pro LCK e senta pro LCK e senta pro LCK e senta pro LCK e senta pro Alfa também